Bom dia, Vanuza. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, eu tô super feliz de você estar aqui com a gente. Queria você aqui ao vivo, né? Mas sentir você também aqui é ótimo. É porque eu sei que vocês estão a mil por hora. E, obviamente, a mil por hora pra trazer grandes informações pra quem tá agora assistindo a gente. E eu sei que vocês não estão parando. Já é domingo. Nossa, tá passando tudo tão rápido. Não é isso? Tá passando tudo tão rápido. Não é isso. Passou rápido. Eu estive aí em fevereiro. Foi no dia do meu aniversário. E agora a gente já tá no fim do ano falando do Enem. E eu estou longe de Terezina. Mas estou aqui presente sempre. Porque é um prazer estar sempre com vocês. A gente tinha que te chamar, né? De um jeito ou de outro, você tinha que estar aqui. E graças a Deus deu certo. Eu queria que você falasse pra mim como é que vai ser o Enem desse ano. Eu tô achando as pessoas tão quietas relacionadas ao Enem desse ano de 2024. Não sei se foi a política. Eu não sei o que foi que aconteceu nesse ano de 2024. Mas eu senti que as pessoas vão pro Enem um pouquinho mais caladinha. É, Vanusa, eu acho que essa é uma boa reflexão. Eu também ando sentindo isso já há alguns anos, na verdade. Talvez a gente esteja passando aí por um momento de transição, de perspectivas mesmo, de cenário de carreira. Essa é uma discussão mais profunda e tem a ver com tecnologia, tem a ver com o novo mercado. Mas esse é um outro assunto, bem mais complexo. Bom, então pra quem tá assistindo o nosso programa agora, quais seriam as dicas e o que você poderia falar a respeito desse final de semana para o Enem? Então, olha só. Para o Enem, nós temos o seguinte a dizer. A redação, ela é decisiva. Ela será decisiva. E as dicas que eu vou te dar aqui agora, podem sim fazer diferença. Se você está aí desanimado, pensando, ah, não dá mais tempo treinar, não dá mais tempo estudar, o que eu vi até agora já foi. Não, não é verdade. Porque eu vou dar umas dicas maravilhosas aqui que podem aumentar a tua nota, porque eu tenho os segredinhos para te contar. Os segredos mesmo de que eu sei que funcionam, porque eu já estive lá. Já fui corretora Enem e eu sei o que funciona e o que não funciona na hora. Então, eu posso começar falando aqui? Deve. Fica à vontade. Começa a tua aula. Hoje, você que tá aí acompanhando a gente, vai ter uns bisus dados agora por essa mulher maravilhosa que é a nossa querida professora de redação, já que no dia 3 é a redação, né? Dia 3 é a redação. Vamos lá, então. Domingo agora e o Enem, ele quer que você demonstre que você tem um olhar social. Por isso, o tema sempre é um problema social. E eu sei que você, como candidato, deve estar pensando qual é o tema, essa é a maior pergunta que todo mundo se faz e a gente fica naquela ansiedade, mas eu quero tranquilizar teu coração, porque com as dicas que eu vou dar, você vai conseguir, se sai bem, seja lá qual for o tema. Mas eu vou dar umas dicas de tema também ao final da entrevista. Mas o que eu quero te dizer inicialmente é que, principalmente, você deve conhecer o fato de que ao escrever, você vai estar sendo avaliado em cinco critérios. Os corretores vão estar te avaliando em cinco critérios, cinco competências. A primeira é a competência gramatical. E o que você tem que fazer para se sair bem na competência gramatical? Você tem que fazer bem ali o seu texto, colocando em prática todo o seu conhecimento sobre gramática, né? Escrevendo, pontuando direitinho, acentuando direitinho, fazendo as frases direitinho, né? Com sentido completo, colocando o ponto final onde tem que colocar, fazendo os parágrafos de forma correta. Se você vai ter 30 linhas, então o ideal é você fazer em quatro parágrafos. Lembrando que você não pode fazer menos de oito linhas no Enem, senão você zera. Então tem que ser de oito linhas para lá, até 30. E o ideal é você fazer o mais próximo de 30, já para dar aquela boa impressão para o corretor de que você é uma pessoa que sabe mesmo sobre o conteúdo, dividindo isso em quatro parágrafos e pontuando direitinho. E aí uma coisa muito importante no critério um, que é o critério formal, é você revisar o seu rascunho. Quando você termina ali o seu rascunho, você dá aquela olhadinha, vai lendo, e ali você vai vendo que você esqueceu a acentuação, antes de passar para o texto definitivo, isso já faz assim tirar um monte de erros que poderiam te penalizar ali no texto definitivo, que é o texto que conta no final das contas mesmo. O corretor não avalia o rascunho, ele avalia o texto definitivo. Beleza? Esse é o critério um. Posso seguir? Deve seguir, fica à vontade. Critério dois. Critério dois é o critério, um dos critérios mais importantes, porque ele é o critério que avalia o tema, o tipo textual, e o repertório sociocultural. Se você fugir ao tema, você zera a redação. É um dos critérios que levam a nota zero, assim como fazer linhas insuficientes. Então, você não pode fugir ao tema. E eu vou dar um bisu aqui para você não fugir ao tema. Pega a frase temática que vai vir no comando, geralmente ela vem assim. Redija sobre o texto, redija um texto de certo tipo argumentativo, elaborando intervenção, coerente, com coerência, com coesão, sobre o tema tal. E aí vem o tema. Esse tema que vem em destaque, ele é a frase temática. Você vai pegar essa frase do jeito que ela está e encaixar na introdução. Se você fizer isso, você já foge do risco de zerar por fuga ao tema. Ano passado, o tema foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Foi essa frase enorme. Então, o ideal seria encaixar essa frase enorme na introdução. E eu vou também dar uma dica sobre isso também. Sobre como fazer isso até com frases enormes como essa. E mesmo que você não consiga encaixar essa frase do jeitinho que ela está, mas você encaixa as palavras-chave ali que o corretor já vai entender que você abordou o tema de forma completa. Então, a competência 2 é sobre você abordar o tema de forma completa, você fazer você fazer a estrutura dissertativa argumentativa em parágrafos, né? Falando, dando sua opinião sobre o tema e usando o repertório sociocultural. E o que é repertório sociocultural? Tu tem aquela palavra. Você pode me interromper quando precisar, viu, Manu? Não, eu estou amando porque hoje é a chance que as pessoas que têm em casa têm de ouvir você. E você sempre aposta num tema, não. Eu quero que você fique à vontade. Se não, eu vou embora. Mas na hora que você quiser, pode ir. Tá bom. Então, olha só. Repertório sociocultural é a aplicação de alguma área do saber na sua redação comprovada. Alguma área comprovada do saber na sua redação. Pode ser um filme, uma série, né? Porque, gente, todo mundo está assistindo filmes e séries. E aí, um filme, uma série que você assiste, de repente, você coloca ali na redação, é um repertório sociocultural e ele vai fazer sua nota ser elevada na competência 2. Então, não esquece de encaixar alguma coisa do tipo ou um que tenha a ver com o tema. Mas tem que ter a ver com o tema, tá? Então, o filme... Você acha, Priscila, que o tema também pode ser, por exemplo, a economia ou a política? Porque, assim, esse ano foi bem diferente. Foi tudo bem diferente. E quando eu falo de economia, a gente já vem com muitas mudanças, né? muitas mudanças e não é de hoje. Muita coisa pode acontecer, né? Banuza, o tema, ele pode ser simplesmente qualquer coisa que seja um problema social. E é bom ficar de olho nas mudanças recentes que estão acontecendo. Então, por exemplo, sobre a economia, de repente, educação financeira é uma boa. mas sempre é interessante lembrar também de como a tecnologia ela tem sido cada vez mais alavancada, né? Verdade. A inteligência artificial, tudo está virando digital, tudo está virando tecnológico, cada vez mais. Então, a inteligência artificial relacionada a algum problema social, eu acho que é uma boa linha aí que a gente pode seguir. e aí você pode usar para falar sobre o tema em questão um filme, um livro, uma série, uma alusão histórica, um filósofo, um sociólogo, o que você tiver aí, uma música, dá para pegar uma música e falar também sobre isso. Priscila, eu queria falar com você também sobre a questão da escrita. Porque assim, eu que trabalho diretamente lendo nomes e passando nomes, muitas vezes, o que a gente percebe? A gente percebe que essa questão da escrita é algo muito sério. Com o mundo da tecnologia, o que a gente tem percebido? Com o mundo da tecnologia, as pessoas passaram a escrever menos, ler, porque está existindo uma insistência, está existindo uma insistência. Aqui dentro do nosso programa, nós somos referência em ensinar as pessoas a ler. Somos referência em trazer escritores, referência em bater nessa tecla, em escrever, em ler, falamos constantemente aqui dentro do programa. Por quê? Porque depois da era digital, as pessoas passaram a escrever menos. Elas digitam mais e pouco exercitam a escrita. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma redação, ela não pode se dar muito mal com a escrita com uma vírgula que falte ali, com um pontinho, levar um pouco das redes sociais para a redação e se dar mal, mesmo que o texto seja maravilhoso? Pode sim, pode se dar mal na competência 1, que é o critério formal. Também entra em questão aí a legibilidade da letra, o quanto a letra está legível, porque como a gente digita sempre, a gente pouco escreve, o traço caligráfico vai ficando pouco legível. Então é importante treinar, fazer redações. Aí se você chegou até agora e não fez muitas, faz uma, ainda dá tempo, faz uma, inclusive manda para a correção, manda para o pri contextualizando, arroba pri contextualizando, que a gente corrige, tem pacotes de redação, enfim, mas é importante você treinar o seu traço caligráfico e todos esses outros critérios que são cobrados no Enem. Faz uma redação, mesmo que você não mande para a correção, mas faz para treinar mesmo, para cronometrar o tempo, você tem mais ou menos ali uma hora para fazer a redação, porque tem as outras matérias também. Então é importante você se colocar em uma situação de prova, treinar um desses temas que são possíveis, né? Só voltando aqui para a questão das competências, nós temos a possibilidade de ter repertórios também sobre que sejam dados estatísticos, mas aí indo para o critério 3, que é o projeto de texto, que é como você vai organizar esse texto, o importante é você fazer na hora que você abrir a prova uma chuva de ideias, sabe? Assim, independente de qual seja o tema, você pega ali, por exemplo, o tema do ano passado que foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, tudo isso. De repente você pode dar uma travada ali na hora da prova, mas o que você faz? Você respira, faz aquele exercíciozinho de respiração e faz uma chuva de 10 no cantinho do rascunho, colocando todas as palavras-chave, frases, repertórios, que você lembrar sobre isso, isso vai te dar uma destravada, certo? Depois você vai organizar seu rascunho e ali, enquanto você organiza seu rascunho, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, você já faz o que? O seu projeto de texto que é a competência 3. A competência 4 é sobre o uso dos conectivos. Coloque muitos conectivos na sua redação, no meio dos parágrafos, no início dos parágrafos, por exemplo, vou deixar alguns exemplos de conectivos aqui. Nesse sentido, nesse viés, dessa forma, nesse contexto, lá no último parágrafo, que é o parágrafo conclusivo, inicie ele com um portanto e o que mais? A competência 5 ela é uma intervenção social, então você vai ter que resolver esse problema. Se o tema, por exemplo, for, vamos lá, desafios relacionados ao bom uso da inteligência artificial pelos jovens brasileiros, acabei de criar aqui, desafios relacionados ao bom uso da inteligência artificial pelos jovens brasileiros. O que você vai ter que fazer lá no último parágrafo da sua redação? Uma intervenção sobre como você vai resolver esse problema, esses desafios. Ok? Ok. Muito bom. Eu acho que são dicas importantes e necessárias para a galera já se ligar. O que você acha nesse ano de 2024? Como é que as pessoas estão? O que você tem sentido, assim, a expectativa das pessoas para esse Enem? E sempre alertar, galera, não chega atrasado, lance das canetas, o que deve levar? Não tem desculpinha, né? Não, não tem desculpinha. Sabe, Ivanus, a gente tem enfrentado realmente um período de transição. Eu estava vendo você falando antes aí com o convidado sobre moeda digital, né? A gente tem enfrentado um período de transição realmente no mundo. E isso vai ficando e vai ficar cada vez. É meio aquela coisa mesmo. Mudanças de lei, né? Tanta coisa chegando. Teve muita mudança de lei nesse ano de 2024 porque as pessoas estão meio que por fora. Exatamente. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso e entender que esse momento de transição, muitos jovens, eles têm optado por se inserir no mercado digital e até desistir do Enem. Isso está acontecendo. É uma realidade. Desistindo de fazer um curso superior para entrar em um novo mercado que tem surgido. Essa é uma questão social também. Isso, inclusive, pode virar tema também. Mas, mesmo assim, eu encorajo, quero encorajar você a fazer um curso superior. É muito importante. Nós, por mais que o mercado digital seja muito interessante, ainda estamos numa transição e as questões digitais, né, tecnológicas, serão inseridas cada vez mais dentro das profissões. Então, vão ser... As coisas vão estar interligadas. E a gente... Faça o Enem, faça com o que você tem, use o que você tem. O Enem é uma prova altamente contextualizada que vai utilizar os seus conhecimentos e eu quero deixar algumas dicas de temas. Posso? Então, segura. Antes de você deixar algumas dicas de temas, eu quero aproveitar a fala da Priscila para dizer para você que está assistindo o nosso programa que o que ela falou agora é muito sério. Por mais que você esteja inserido ou queira estar inserido na era digital, nós não podemos ser pessoas alienadas. Nós temos que ser pessoas inteligentes, pessoas que estejam a par do assunto, aprender sobre a era digital, aprender sobre o mundo da tecnologia, mas nós não somos robôs, nós somos seres humanos. E a tecnologia precisa de nós também. E ninguém vive só de tecnologia. Você precisa das matérias, você precisa colocar em prática o que existe, precisa usar da tua inteligência para que a tecnologia funcione. Porque pessoas que não têm estudo, que não têm educação, pessoas que não estão preparadas para estar inseridas dentro da era digital vão sair do mercado. Então, assim, por mais que você queira estar na era digital, você precisa saber ler, escrever, você tem que ter conhecimento sobre os assuntos diversos dentro da saúde, dentro da moda, dentro da beleza, dentro do comportamento, em todas as situações, dentro da medicina, da enfermagem, fisioterapia, como professor, como você vai ensinar o outro se você não estuda? Como você vai ser um pedagogo se você não estuda? Como você vai ser um psicólogo se você não estuda? Vamos parar com esse negócio. A tecnologia está aí, mas se você não estudar, você vai ser um alienado, você vai ser um escravo simplesmente mandado. E você não quer ser essa pessoa, você quer ser uma pessoa inteligente, então estude, não fique parado no tempo, porque senão o tempo vai te comer. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Você, Priscila, está trazendo dicas para a gente. Eu acho importantíssima a sua fala, porque a gente está vivendo essa polêmica, esse problema social, esse imbróglio. São muitas questões relacionadas à inteligência artificial, então, inclusive, acho a inteligência artificial uma pedida boa para o tema da redação, ligado a algum outro eixo. Certo? E os eixos temáticos, eles são justamente tecnologia, educação, saúde, segurança, minorias, economia e desenvolvimento, arte e cultura e meio ambiente. Então, pode cair um tema relacionado a esses oito eixos. E qual é o bizu que eu quero deixar para você? Independente do tema, por exemplo, temos o eixo tecnologia, mas independente de qual tema vai cair dentro do eixo tecnologia, você leva uma citação, um repertório sociocultural, coringa, para o eixo tecnologia. Eu sempre uso, para o eixo tecnologia, já que a gente está falando muito do mundo digital e inteligência artificial, eu sempre uso Steve Jobs. Então, a citação ficaria assim, segundo Steve Jobs, magnata da internet, a tecnologia move o mundo e aí você consegue encaixar. Por exemplo, uma introdução com essa citação dentro do tema da problemática inteligência artificial ficaria assim. Eu vou começar com um repertório sociocultural que eu sempre uso para todos os temas, certo? Esse que eu coloco no começo, ele serve para todos os temas. Então, ficaria assim. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratado uma sociedade perfeita, sem conflitos e problemas. Ponto final. No entanto, conectivo, no que concerne aos desafios relacionados ao bom uso da inteligência artificial entre jovens brasileiros, a realidade não é tão perfeita como narra More. Ponto final. Isso ocorre por dois fatores. E aí você coloca os dois fatores. A negligência estatal e a lacuna educacional. Introdução está pronta. Aí você vai fazer o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 e a conclusão baseados na introdução. Você vai pegar a negligência estatal, colocar lá no desenvolvimento 1 e desenvolver. a lacuna educacional que a gente conhece pouco sobre esse mundo digital justamente porque a gente não tem esse conhecimento muitas vezes ainda nas escolas, principalmente públicas. Então, você coloca lá no desenvolvimento 2 e na conclusão você soluciona todo esse problema. Então, esse é um esquema que não falha. Muito bom. Primeiro, eu quero agradecer a você dizer que você é uma fofa, uma linda. Então, você está defendendo o tema, qual é o tema que você está defendendo é esse, né? Eu vou dar essa aposta. Pode ser qualquer coisa, mas a gente tem que apostar uma coisa. Tá bom. Vamos atentar nesse. Priscila. O uso da inteligência artificial entre jovens. Muito bom. Priscila, vamos ver se você acerta. A gente conversa depois. Minha linda, que Deus... Oi, meu amor. Oi, no final de novembro em Terezina, porque eu não estou em Terezina agora e quero ir presencialmente para a gente falar também de redação para concursos. Pode ser? Na hora, deve. É, Vi. Primeiro eu quero te mandar um super beijo, dizer que eu estou com saudade de você, que você fique muito bem onde você está e que você volte o mais rápido possível, porque nós te amamos, você é uma pessoa linda, gosto muito de estar com você aqui no programa, por isso que a gente sempre te chama. Que Deus te abençoe. Sim, Deus te abençoe. linda. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja, tá bom? E o Instagram, né? O Instagram. Ontem, gente, eu tive a alegria de receber o Carlos juntamente com aquele outro senhor que é motorista de ônibus, que foi motorista aposentado, seu... seu? Não me lembro, não, não me recordo. Enfim, ele disse, vamos, eu gosto muito do seu programa. Ele trouxe até uma dica que depois a gente vai passar para a direção, porque você lembra de quem ouve e de quem não enxerga, né? E assim, eu principalmente quem não enxerga, porque eu assisto o seu programa e ouço toda a entrevista, ouço toda a entrevista, é como se eu estivesse assistindo, e quando é no final que fica o Instagram lá na telinha, você pede para as pessoas falarem no Instagram para quem está ouvindo. E eu fico muito feliz porque eu assisto o seu programa e eu sou fiel ao seu programa. Carlos, meu lindo, ele é radialista, merece meu carinho, obrigada por saber disso. Então, eu queria que você falasse o seu Instagram para quem está só nos ouvindo. Meu nome é Priscila Lombeiro, eu sou professora de redação, mas o meu Instagram e o meu curso se chama Precontextualizando e está disponível para ajudar quem vai fazer ENEM, vestibular e concurso e precisa dessa ajuda em redação. Muito bom, obrigada, minha linda.